Música A ONG CPMA está dando cursos de manutenção de microscópios ópticos e compostos. Facilitando em até 15 vezes sem juros. Vamos aproveitar? Música Ah, eu vou fazer. É, se você for fazer eu também quero. Hihihi, curso de microscópio? É aquele equipamento pra gente enxergar as coisas pequenininhas? Ah, por favor, deixa eu fazer também. É, só que ninguém vai fazer. Eu vou fazer tudo sozinho. Só eu vou aprender a consertar esses equipamentos. Oi, aqui é o Papão Esmanch. Não perca tempo. Não vamos deixar que o Dandu Anel perde todas as vagas só pra ele. Vamos fazer todo mundo junto. O quanto tem vagas. 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 Eu vou até fazer. Mas eu vou deixar o neighbor o melhor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto